E agora a gente vai falar do Fiesta Hatchback. A gente foi até Punta del Este dirigir esse carro, então confira detalhes desse automóvel que acaba de chegar às lojas. Primeiro ele apareceu na versão Sedan, que também é importado do México. Agora Ford fez diferente, que traz o modelo Hatchback de mesma nacionalidade. Ele chega ao Brasil com o motor 1.6 Sigma, para dar conta de um recado em um segmento premium. O motor Sigma casa muito bem com o automóvel. Ela consegue também oferecer dentro do veículo uma boa ergonomia para o motorista. Engana-se quem achar que o novo Fiesta é um carro comum para o mercado dos Hatch. Ele tem seu apelo visual bem diferenciado e também traz um acabamento com um pacote conforto bastante atraente. O carro vem equipado de série com ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas também, espelhos elétricos e rodas aro 15 polegadas. O ABS é item de série. Você não pode questionar, porque a Ford colocou também bolsas de ar frontais para garantir ainda mais a segurança. Uma novidade interna no veículo é o sistema SYNC, desenvolvido em parceria com a Microsoft. O new Fiesta com motor 1.6 gera 115 cavalos de potência no etanol e 110 na gasolina. O carro é leve e dá a velocidade máxima de 190 km por hora. Já é bastante assanhado. A transmissão é manual de cinco marchas. Faltou o câmbio automático, sim, senhor. E a Ford promete para o modelo 2012, versão 2013, o sistema de transmissão mordomia que conquista cada vez mais adeptos em carros menores. Todo mundo está procurando dirigir um carro com câmbio automático. Gostei do Test Drive, gostei das observações do departamento de marketing e da proposta que a Ford tem para esse automóvel. Então é um compacto premium, moderno e que vai surpreender, principalmente pelo design. Se você perguntar se ele aparece como um dos mais bonitos do segmento, pode começar a apostar. Porque o design Kinect, que é essa onda em movimento, caiu como uma luva nesse automóvel que tem pegada. E aí